William e João, campeonato de trisbolinha no Norengo. Por enquanto, 7 a 3, William. . Opa, ele tá vendo a fulgada. Opa, ele tá jogando, hein? . 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